O curso de jovens lideranças tem como objetivo a gente renovar mesmo essa participação da juventude e ter cada vez mais o movimento desses jovens, que é onde a gente tem uma epidemia bastante significativa, deles estarem nos seus espaços de contestação, nos seus espaços de vivência, na sociedade, colocando as suas pautas como uma estratégia para o enfrentamento da epidemia. Então a ideia é que trabalhar entre pares, é que a gente consiga cada vez mais atingir os jovens em instâncias cada vez mais largas. Então com essa estratégia de pares, quem fala a mesma linguagem consegue identificar melhor essas necessidades. Então a gente teve mais de mil participações quando a gente abriu as inscrições para esse curso, a gente nem esperava essas mil inscrições, então foi uma tarefa bastante difícil selecionar os 50 jovens e a gente pode ver nesse primeiro dia de evento o quanto esses jovens já vêm preparados com as suas vivências e a vontade de transformar e de enfrentar a epidemia.